e salve salve galera do canal Nilson Aventura boa tarde boa noite bom dia galera vamos para mais uma aventura olha o solzão como é que tá aqui ó olha olha o tempo falei para mais uma aventurinha ali para a gente consegue ver se filma alguma coisa ó a máquina para ver se consegue filmar algum bicho aqui dentro ó é isso aí galera lua cheia saindo uma e pouca da manhã daqui a pouco chegando lá na servinha eu mostro vocês ó e olha eita coisa boa bom que vamos oi galera tô chegando na serra ó a palhada tá seca seca tá bom não esquentou bom então o preferente aqui não vou esperar que rei esperar um trempinho né e a câmara Zinha ali vai dar uma H6800 para mim saber se deu algum resultado né ela tá focada para ali o acervo dendezinho ali ó então se passou algum bicho aqui tô vendo ali que eu vou dar um zoom pra vocês ali ó quer ver vai pra você ver um monte de coco ó tá vendo aí isso ó com certeza é resultado de paga como eu já tenho a câmera aqui eu vou subir no trepeiro aí vou ver o resultado do movimento que teve e vai aguardar ali também tem um caixinho de banana ali ó tá vendo e verdace com madura ó tá vendo a banana madura embaixo então não vou lá para não deixar vestir mas comida tem demais bora ver se vai dar algum resultado à noite né eu vou olhar a câmera aqui vou ver a sequência dos bichos se vai valer a pena ficar ou não e o que vamos subir em cima e aguardar o movimento da noite beleza jóia o que vamos já quadra de lua cheia é o fraco da lua né já tá indo para meia noite ou mais então naquele forte dos primeiros dias de sete oito nove que é um movimento forte né mas vamos que vamos e aí mito E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí